Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal no YouTube, Roberto Rodrigues, Reflexo Terapeuta Podal. Hoje, vocês estão vendo que eu estou bem acompanhado, super bem acompanhado, tem a Shirley e a Simone. A Shirley, ela deve conhecer bastante isso aqui, né Shirley? Sim. Sim. Qual é a história desse tapete aqui, Shirley? Resultado da massagem. É, que massagem? Da Reflexologia Podal. Ah, é? E quem fez essa massagem em você? A minha filha. Quem é a sua filha? A Simone. Cadê ela? Está aqui, do meu ladinho. Isso, que legal. Obrigado. Olha, Shirley, adorei o presente. Ó, super confortável, não vai para o chão, né? Já gravei outros vídeos, né? E ele não vai para o chão. Vai ficar aqui comigo. O tempo que eu estiver aqui na cadeira, ele está aqui comigo. Às vezes eu tiro, às vezes coloco. Meu filho usa também a cadeira, tal, quando ele está aqui no computador. É, mas a gente trouxe vocês aqui hoje, para a gente bater um papo e conversar um pouco sobre a Reflexologia Podal, de que forma que a Reflexologia Podal tem impactado na vida de vocês, né? Como a Reflexologia, se ela está mudando, se mudou alguma coisa na vida da Simone, se mudou alguma coisa na vida da Shirley, eu queria ouvir, assim, algo do coração, algo sem pensar, falar aquilo que vem à mente, daquilo que está sendo a Reflexologia para vocês. Simone. É difícil falar em Reflexologia, sem envolver sentimento, né? A gente trabalha com pessoas, então, trazer um benefício para as pessoas, para a vida das pessoas, né? Só com essa massagem, você ver a pessoa ir embora sem a dor, te ligando uma semana depois, eu sarei, eu melhorei, é realmente incrível, é difícil expressar em palavras realmente o sentimento de gratidão que fica na gente, né? E é uma gratidão de todos os lados, né? Da gente que faz a massagem e da pessoa que recebe, né? Exatamente. Conta um caso, o caso da sua mãe, daqui a pouco ela conta, né? Daqui a pouco a sua mãe conta o caso dela, mas conta um caso ou alguns casos que você já tenha atendido, né? Deixa eu ver, vou focar nos que, assim, eu até me assustei, eu diria, né? E com o resultado. Poxa. Sim, porque quando é uma deformidade anatômica, você não acredita que consiga atingir, né? Realmente, também, muito sucesso. Eu tive o caso de uma cliente minha que tem útero invertido. É. Pra quem conhece essa síndrome, sabe que a pessoa sofre com muitas cólicas, né? Todo síndrome menstrual. E a gente fez a massagem, na realidade, pra um nível total de dores, né? Pra um conforto, pra um relaxamento. E passado algum dia, veio a surpresa, né? Que ela me ligou pra me contar que tinha vindo pra ela e ela não sentiu absolutamente nada. Yes! Poxa, que bacana! É incrível, é um presente muito grande que a gente recebe com o relato, assim. Que da hora, que da hora. Então, conta um pouquinho mais, com um pouquinho mais de detalhe. Ela sentia dores? Ela não tinha o ciclo menstrual regulado? Como que era a vida dela antes? Não, é... Regulado, sim. Vinha certinho, todo mês. Mas todo mês era aquele sofrimento, né? Porque aí o útero era invertido. Então, ele tinha que ficar fazendo... Dava muita cólica, né? Pra jogar aquele fluxo pra fora. E com a massagem, as cólicas foram embora. Então, é um presente maravilhoso que a gente recebe com um relato desse. Quantas sessões você fez nessa sua cliente? Essas foram quatro sessões. Quer dizer que não existe mágica? Não, não existe mágica. O que é que existe? Eu acho que dedicação, né? E realmente o estudo de si, de fazer a aplicação correta da técnica. E aplicar a técnica realmente nos clientes com que eles... Claro que com eles confiando também no nosso trabalho, né? Isso. A nossa fotografia depende muito do nosso cliente também. Sim, perfeitamente. Bem lembrado essa parte sua da confiança. Que na apostila que você tem aí... Acho que lá na página 60 da apostila que você tem, tem um capítulo que fala sobre a confiança. Que nós precisamos trabalhar intensamente com o nosso cliente para adquirir a confiança. Porque quando a gente tem a confiança do nosso cliente, mais da metade da jornada já está feita. Fica mais fácil o trabalho. Fica, fica bem mais fácil. E além dela, mais umas três ou quatro que relataram o fim das cólicas. Tem um outro caso de uma senhora também que estava com climatérios, né? Aqueles calorões terríveis da menopálpura. Essa foi até engraçada que eu fiz uma sessão só nela e resolveu, né? Ela veio contente me falar essa semana que... Olha, Simone, sumiu, foi embora. Eu falei, eba! Que da hora, que da hora. Yes, yes, yes. E você está... Mora pertinho daqui de Sorocaba? Não, eu moro na... Mãozinho do Mato Grosso. Isso. Fala para o pessoal que está nos ouvindo, qual é a sua cidade? Fala um pouquinho da sua região aí. Isso, eu moro em Paranaíta. É bem na pontinha do Mato Grosso aqui, quase na divisa com o Pará. No norte do Mato Grosso, então. No norte do Mato Grosso, bem na pontinha. Então, quer dizer que essas aulas online dão certo? Muito, dá muito certo. Depende só da nossa dedicação, realmente, em aprendizagem. Seria um prazer imenso poder recebê-la aqui em Sorocaba, no meu espaço terapêutico. Ou quem sabe, se algum dia eu tiver a oportunidade de visitá-las aí e a gente fazer uma aula presencial, né? Seria fantástico, né? Incrível. Mas a distância não é limite para o aprendizado. Isso aí. Não é limitante. Que legal. Obrigadão. Dona Shirley, o que aconteceu com você, Shirley? Ah, comigo aconteceu muita coisa, hein, doutor? É. Conta para nós. Eu andava, eu andava, assim, bastante, assim, vamos falar em termos, né? Porque quem tem fibromialgia sabe e conhece. Espera, é um pouquinho, desculpa, desculpa, desculpa um pouquinho. Você tem fibromialgia? Eu tenho. Sério? Tenho, já tenho. Eu não sabia dessa. Para mim é novidade. Para mim é a Simone, do que eu li, só se eu pulei alguma linha do que eu li da Simone, ela falou que você só tinha as dores nas mãos, alguma dorzinha no corpo. Não, eu tenho fibromialgia, foi descoberto já tem, acho que, quase uns 20 anos. Quase 20 anos? Aham. Meu Deus. Olha, deixa eu fazer uma partezinha. Percebam, vocês que estão assistindo, né? A delicadeza da Shirley para com a mãe dela. Que, enquanto a Shirley está atendendo a mãe dela, a mãe dela é cliente dela. É o que eu falo para todos vocês que me acompanham. Todos que você atende, seja parente ou não, se você está cobrando ou não, a pessoa que você está atendendo é seu cliente, tá? Tente separar. Quando for parente, tente separar uma coisa de outra coisa. Não envolva questões da parentela no ato terapêutico. E assim a gente consegue avançar. E eu, de verdade, estou surpreso. Eu, viu Simone, não sei se você escreveu e eu não li, mas eu não vi você escrever que sua mãe sofria com essas questões de fibromialgia. Mas então, Shirley, você não está mais sentindo dor? Ou tem um pouquinho de dor? Como que é? Explica para a gente. Eu fiz quatro sessões, né? Acho que eu fiz mais de quatro sessões já, sabe? Mas eu melhorei e posso colocar 100%. 100%? 100%. Como assim? Assim, que a fibromialgia, ela é bem assim. A gente não pode passar nem por muita tristeza e nem, assim, muita alegria, porque daí as dores vêm. Mas eu ficava de cama. É. Eu ficava de cama porque eu nunca gostei, assim, de medicamento. Eu cheguei até a fazer tratamento com medicamento, mas daí estava me prejudicando muito. Aí eu parei. Poxa. Com os medicamentos. Eu estou, olha, eu estou tão, assim, contente e extasiado com tudo isso, que eu fiquei, eu estava na minha cabeça, assim, com um monte de perguntas para fazer, né? Falei, vou perguntar isso, vou perguntar aquilo, coisa e tal. Você me jogou no canto. Não sei o que falar para você, Shirley. De mais que eu estou de contente. Que você tinha fibromialgia e hoje você, assim, diz, eu tenho fibromialgia ou eu não tenho mais fibromialgia? Não, eu posso falar que estou liberta. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E foi caro esse tratamento? Foi, vixi, bem caro. Bem caro. Precisou da terapeuta que está do seu lado, que por acaso é sua filha, precisou do quê? Atenção com o cliente. Precisou de carinho com o cliente. Precisou de respeito para o cliente. E muitas e muitas outras coisas. E a habilidade de mexer no pé. A habilidade, sabe? Então, juntou tudo isso e a Simone conseguiu transferir para você. Poxa, eu estou passado, viu? Mais uma cliente. Então, pessoal, vocês que estão ouvindo aí, ó. Ô, Shirley, eu vou pedir para você dizer isso. Nem eu vou dizer. Olha para o seu celular aí e fala com o Brasil inteiro que está te ouvindo, que vai te ouvir depois. É assim. Veio um nozinho na minha garganta. Faz tempo que não me veio um nozinho na garganta. Oxe, meu Deus do céu. É emocionante. Shirley, fala para todo mundo. Procure um reflexo terapeuta. Eu quero, assim, eu quero falar, assim, que eu participo de um grupo no WhatsApp das meninas que tem fibromialgia, né? Então, sempre, assim, todos os dias, eu fico, assim, um pouco triste de ver a quantidade de remédios que ela toma. Aí, sempre eu coloco lá, né? Gente, procuram reflexologia na sociedade. Procura fazer massagem. Vocês vão ficar bem. Mas não é todo mundo, assim, que ouve. Prefere estar nos medicamentos, né? Mas eu passo, eu passo, sim. Eu divulgo aqui, eu ajudo muito a minha filha. Já cheguei até a arrumar cliente para ela, né? Porque via a minha situação. E hoje vem o estado que eu me encontro. Que legal. Poxa, estou... E foi através das suas aulas que eu estava assistindo na minha casa. A minha filha estava junto comigo. Aí, eu senti no meu coração e falei para ela. Eu falei, filho, por que você não faz esse curso? Está online. Aí, ela ficou, assim, me olhando, né? Até nesse dia ela falou, assim, Ah, mãe, o meu sucesso foi a senhora que me ajudou. Obrigado. Então, é muito assim. Eu fico emocionada. Eu também fico. Poucas vezes em trabalho assim, alguém mexe tanto comigo. E a gente vem trabalhando, buscando isso. As pessoas precisam entender que esse negócio de fibromialgia há o que fazer. Há o que fazer. Nós temos como fazer. Então, acredite, tá? Acredite. É plenamente possível. É plenamente possível. Olha, eu estou aí há três anos já mexendo com isso, fuçando, virando. Faz três anos que eu não choro na frente de ninguém por conta de atendimento, viu? E vocês estão mexendo comigo. Culpa sua, está vendo? E eu quero essa emoção, eu estou apontando aqui para a câmera, eu quero essa emoção em cada uma de vocês. acreditem, 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 façam curso, se você quer fazer o curso. Se você não pode fazer o curso, não tem condições, assista meus vídeos, apliquem você. Sabe? De repente, tenha isso como profissão. Você, ao mesmo tempo que você vai se livrar dessas dores, do jeito que a Shirley agora comentou, você vai ter isso como profissão. É um trabalho novo. E o que precisa para fazer reflexologia? Precisa do quê? Um apalpador. Cadê o apalpador? Olha, saí de cena. Cadê o apalpador? Precisa de um apalpador? Você tem aí, Simone? O seu apalpador deve estar aí. Está aqui, olha lá. Coloca bem pertinho da câmera. Bate no meu aqui. Isso, está vendo? A Simone comprou um desses aqui. Eu vendo, tá? Precisa de um apalpador. Tá? Ferramenta cara. Caríssima. Né? Precisa do quê? De um mapa. Está vendo o mapa atrás da minha cadeira? Ó. Ó. A Simone está fazendo tudo aquilo que eu estou pedindo para ela. Olha o mapa da Simone lá. É o mesmo mapa. Ela comprou um mapa meu. O que mais que precisa? Um creme hidratante para passar no pé do cliente. Um creme. Não custa uma fortuna. E precisa mais do quê? Precisa a boa vontade, o conhecimento. E o conhecimento é aquilo que eu trago para vocês. Eu aprendi, estudo todo dia, converso todo dia com pessoas que sofrem com fibromialgia. E eu sou insistente, eu sou insistente, eu sou insistente. Esse negócio de fibromialgia, aqui não. Aqui não. Se você quer se livrar da fibromialgia, aí em Paranaíta, viu Simone? Depois esse vídeo vai estar no ar, né? Por enquanto nós estamos gravando. Daqui a pouco, quando esse vídeo estiver no ar, vai ter o seu telefone na tela. Posso colocar na tela, posso colocar na tela seu telefone, Simone? Claro, por favor. Então vai estar o telefone da Simone na tela. Vou pegar direitinho o endereço, o telefone. E aí você liga para a Simone e agende com ela. Ou se você mora na região aí de Paranaíta, ou qualquer outro lugar da região aí, procure a Simone. Ela vai te dar um atendimento do Roberto. Aqui o Roberto ensina, a Simone vai fazer para você. Se você mora um pouquinho mais para cima em Rondônia, em Giparaná, está para cima de você um pouquinho, né? Tem mais duas colegas em Giparaná. Tem a Aparecida e tem uma outra colega lá também. Se quiser no meio do país, centro-oeste, se quiser no sul. No sul tem a Alice, em Uberaba, Minas Gerais. Tem a Nelci, desculpa se eu não lembrar de todo mundo. Tem a Nelci, tem o Carlos em Viradouro, aqui em São Paulo. Aqui em Sorocaba tem a Juliana, que é minha aluna presencial. Enfim, outros e outros e outras tantas pessoas. Desculpa se eu não lembrar de todo mundo, que é meu aluno. Então eu já digo para vocês, façam o vídeo. Simone, façam o vídeo. E me manda. Aí eu coloco o seu vídeo no YouTube. Aí as pessoas, o Brasil inteiro vai te assistir. E as pessoas do seu entorno aí vão te procurar. Tá bem? Verdade. Simone, você já era terapeuta? Não. Não? Não. Não. Para mim você já era terapeuta. Não. 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 Deixa eu ver o seu jaleco. Faz assim, seu jaleco. Mostra o seu jaleco assim. Isso. Isso. Para na tela assim, para dar uma pontinha de uma inveja gostosa, sabe? Uma coisa gostosa. Inveja tem um lado negativo e inveja tem o seu lado positivo. Uma inveja saudável. Seja uma reflexoterapeuta. A Simone, ela não era terapeuta. Hoje ela é. Tem o seu jaleco, Simone Souza, reflexoterapeuta, Podal, em Paranaíta, Mato Grosso. Tá bem? Simone. Isso aí. Agora conta só para mim. Você está atendendo quantas pessoas durante a semana? Depende da semana. Mais ou menos. De duas a três pessoas dia, se eu trabalho de segunda a sexta, uns cinco dias na semana. De 15 a 18 pessoas aí por semana. Por semana. Já estou atendendo. Agora conta só para mim. Você está cobrando quanto a terapia? Ah, eu ainda cobro 30 reais. Então, se a gente for multiplicar 30 por 15, temos pelo menos 450. É isso? Isso. Na semana? É. Então, vai dar 16.600, uns 1.800 por mês, mais ou menos. Quase 2.000. Quase 2.000. Você está começando agora, né? Sim, sim. Iniciando. Esse dinheirinho está ajudando ou não? Muito. 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 Está vendo? Para quem diz que está desempregado, não tem o que fazer, Simone, você atende aí no seu espaço e você também atende em domicílio, né? Isso. Atendo no espaço, no domicílio. A gente se sente valorizado, né? Bastante. Tem a questão do valor financeiro, que a gente precisa para pagar nossas contas, etc. Mas tem um valor que a gente sente aqui dentro, que é uma coisa que não tem preço, né? Parece jargão de propaganda, né? Tem coisa que não tem preço. Inclusive, uma pessoa, essa semana, me chamou de doida, né? Doida? Por quê? Doida? Você começou isso? E eu fiquei impressionada primeiro, né? A princípio, porque quando a gente pesa o benefício da massagem, realmente é simbólico o valor. Isso. Mas, assim, né? Eu comecei, eu tenho a ciência, assim, de que na minha cidade, Roberto, ninguém nem sabe o que é isso. É um ponto bastante interessante, inclusive, hoje cedo eu falei que eu ia gravar um vídeo, né? Respondendo uma pergunta para quem trabalha domicílio. Inclusive, isso, a gente pode pegar esta informação como uma coisa muito positiva para você e para a pessoa, para os terapeutas que estão em locais onde as pessoas não conhecem. Então, você tem, mercantilmente falando, né? Do negócio em si, não vamos falar da ajuda da pessoa, vamos falar do negócio. Enquanto o negócio em si, se você tem todas as possibilidades de criar o seu mercado, criar as suas condições de trabalho com estratégia, né? Você convidando pessoas, fazendo um precinho bem camarada, ou às vezes fazendo até cortesia, essas cortesias atraem outras pessoas. E aí, daqui a pouco, você vai estar com a agenda lotada. Sim, essa semana eu até criei um... Eu criei um Vale Presente. Oh! Porque eu também trabalho... Que legal! É, super! É, isso aí, tem que criar as promoções. Sim, porque eu trabalho também com outros produtos, né? E sempre chega alguém e me diz, ah, eu preciso de um presente, mas eu não conheço muito bem a pessoa. Eu falo, olha, uma massagem é perfeita, ela vai ficar feliz da vida, tem certeza. Tá vendo? Olha, fala pra mim, onde se compra em Paranaíta um presente de 30 reais com tanto valor? É verdade, em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Só aqui na Simone. Aí em Paranaíta, em qualquer lugar do país, fica a sugestão da Simone. Você quer dar um presente diferente pra pessoa que você gosta e tá enjoado de ir lá na loja comprar alguma coisa? Dê uma sessão de terapia. Tá aí o recado para todas as minhas alunas e meus alunos. Crie um Vale Presente. A Simone, por isso que eu gosto da gente conversar lá no grupo, sabe dos nossos grupos? Vai lá no grupo e ó, um funil de ideias, joga a ideia lá dentro. É uma ideia super bacana que, olha, eu acho que eu vou aplicar essa ideia nos meus novos clientes. Obrigado, Dadica. Obrigado. Mais alguma coisa? Não. Não, tranquilo. Chega, já falamos demais. Ah, já tá legal. Gostei muito. Oi? Se for pra contato, a gente fica bastante tempo aqui. Isso. Seria interessante, né? Se a gente pudesse... Depois a gente corta alguma coisa aqui no vídeo. Mandasse os relatos, né? Mandasse os relatos de atendimentos que você fez, coisas pontuais. Isso. Isso. Então, eu tô trabalhando uma ideia com algumas clientes, porque assim, elas também às vezes são muito vergonhosas, né? De fazer pequenos depoimentos delas mesmo, entendeu? A hora que elas estão aqui, vou pedir. Coisinha pequena, um minutinho e meio, dois, só pra elas realmente falarem, né? Não, me ajudou assim, eu me senti assim, foi assim, foi assado, né? Eu acho que dá pra fazer uns, né? Bem legal. Eu vou começar essa semana a caprichar e vou pegar todo mundo pelo pé aqui pra fazer essa... Vai ser bastante bacana. E quando for gravar, lembra sempre de gravar com o celular assim, tá? Deitadinho. Isso, deitadinho. Porque assim fica bom no Instagram, né? Acho que no Instagram fica bom assim. Mas no YouTube, no Face, fica bom assim, tá? É que a gente... Fica melhor deitadinho, né? Dona Shirley, obrigado, meu presente, mais uma vez. Tá aqui, ó. Mais uma vez. Foi feito com bastante amor e carinho. Isso. É, ela me conheceu quase louca aqui, viu? Ela se esmou que tinha que fazer um tapete pra você, porque ela tinha voltado a coxetar. É, fazia. E ela começou e esse tipo foi de carro grande. Falei, mãe do céu, vai ficar muito grande. Falei, não, tem que dar o tamanho aqui que eu vou mandar. Que legal, que legal. Fazia quanto tempo que você não trabalhava com a mão, Shirley? Ah, já fazia bastante tempo. É. E sempre eu gostei de fazer, né? Aham. Mas daí começou a ficar muita dor, daí eu tive que falar. Daí com a sensação, aí voltei de novo, graças a Deus. Yes, que maravilha. Então, pessoal, dá vontade de ficar aqui com vocês, a gente desfrutando esses momentos, né? Porque a gente se alimenta, né? Eu preciso, ó, uma verdade pra vocês, pra vocês aí que estão me ouvindo, eu preciso me alimentar, me alimentar dessa energia, tá? Me alimentar dessa energia. Então, você,어요, você, você, Simone, você, Shirley, vocês precisam se alimentar também dessa energia. Porque também existe uma energia mais densa que muitas vezes não quer que a gente avance. Então, a gente precisa avançar com respeito a todas as situações. Até essa energia mais densa que não quer nos deixar caminhar, a gente precisa saber respeitar, às vezes dar um passinho para trás para poder avançar. Esse nosso trabalho é um trabalho de estratégia, é um trabalho de inteligência, de expertise, sabe? Despertise. Está bem? Bem. Ah, que dó de terminar. Vem visitar mais. É, vem para cá. Como que é? Vem aqui fazer uma visita para nós. Olha, não fala de novo que eu pulo aí, hein? Opa, vem! Vai ser um grande prazer. Eu tenho, assim, um projeto, é um projeto mais ambicioso, né? Eu acho que em algum momento eu vou conseguir, mas tudo depende de condições, né? Eu tenho um projeto ambicioso, que é dar uma circulada pelo país, levando... Oxe, essa emoção bateu de novo na garganta. Vocês estão danados hoje comigo, hein? Eu tenho vontade de visitar algumas regiões do país, as pessoas, e criar um evento, um exemplo. Qual é a ideia? Vou passar para você agora e já vai ficar gravado, né? Qual é a ideia? No caso, um exemplo. Em Paranaíta, você, Simone, mobilizar a sua cidade, as pessoas aí, coisa e tal, e criar condições para que eu possa estar aí. Entendeu? Essas condições, estando criadas, não há distância. Entendeu? É a mesma coisa que eu sair daqui e ir para uma cidade vizinha. Mesma coisa. Só que ir para uma cidade vizinha, o custo é pequenininho. Então, sair daqui e ir para aí tem um custo maior. A gente precisa absorver esse custo. Então, eu tendo condições... Então, é um recadinho para a Simone e para todos que estão me ouvindo. Eu, tendo condições, quer criar um evento na sua cidade para que eu possa ir, levar, fazer uma palestra, ensinar para várias pessoas, fazer um Aue aí. É só criar as condições que eu faço a minha malinha, levo o meu pezinho e, ó, estou aí com vocês. Que tal, Lenê? Maravilha! Tá jóia. Assim a gente encerra o nosso bate-papo de hoje. Obrigado, Simone. Obrigado, Shirley. E... Publiquem, divulguem, compartilhem o que é bom. Compartilhe o que é bom. Detalhe, no mundo, no mundo, tem mais coisas boas acontecendo agora do que coisas ruins. Então, valorize o que é bom. Valorize o que é bom. Tá jóia? Isso. Isso. Um abraço, um beijo carinhoso para vocês e para todos que nos viram e nos ouviram. Até mais. Tchau, tchau. Mãozinha dando tchau. Isso. Tchau, tchau. Tchau.